Boa tarde, vereador Bruno Cunha, que ora preside os trabalhos da mesa, senhores vereadores, o público que nos assiste aqui e nas suas residências, uma boa tarde. Dando início à minha fala, gostaria que o Ari colocasse aqui as fotos da conclusão do projeto da Theodor Klein, a rua que fica lá na Fortaleza Alta, que há muito tempo a comunidade vem solicitando para que seja feita, e o prefeito assumiu um compromisso com a comunidade, faz um ano, e disse que esse ano ele estaria fazendo o projeto e iria correr atrás de financiamento para poder pavimentar essa rua. Parte do compromisso do governo já foi assumido e cumprido, que era a confecção desse projeto, já foi contratado, está pronto, e agora, sim, vai passar para a próxima etapa, que é, eu considero uma das mais difíceis, que é o financiamento. Logo, ele vai estar indo na comunidade, dando as boas notícias do que está acontecendo, e nós, paralelamente a isso, estamos correndo atrás, junto ao nosso senador, aos nossos deputados federais, deputada Ângela, solicitando aí a possibilidade de um envio de subvenção de verba parlamentar, para que a gente possa fazer com que isso aconteça mais rapidamente. Estive reunido ontem também com a reitora Márcia, também tem foto aí, né, Ari? Da FURB, a reitora Márcia, juntamente com a presidente da Associação de Moradores, a Janete, e nós vamos falar a respeito das instalações do Hospital Universitário, que fica lá na Fortaleza Alta, que é da FURB. Esse hospital possui algumas instalações que não estão sendo utilizadas, e nem tem previsão de ser utilizadas, e tendo em vista, que eu já mencionei em outro discurso meu, em outro tempo meu aqui, a respeito da demanda reprimida que tem hoje lá na Fortaleza, Fortaleza Alta e o Tribes, estamos trabalhando para trazer, com a possibilidade de trazer um ESF para lá, uma ou duas equipes para poder atender a demanda que tem lá. Eu quero agradecer a nossa reitora, que nos atendeu prontamente, e também agora estaremos indo falar com o secretário, com a comunidade, vamos fazer a conversa, para que isso aconteça, o mais rápido possível, para que a nossa comunidade possa ser bem atendida na região da Fortaleza Alta e toda a região da Fortaleza lá, porque está decifitado, está bem deficiente o atendimento naquela região lá. Também quero parabenizar o presidente do Conselho de Saúde, toda a equipe, pelo empenho, e por ter conseguido fazer com que o estacionamento do CSU seja aberto também para o AG da Fortaleza. Teve a participação nossa também, fui lá cobrar, fui cobrar do executivo agilidade no processo, para que aconteça o mais rápido possível a abertura desse estacionamento, para poder dar para aquela comunidade que ali vai fazer os seus exames, participa lá dos eventos, e também vai no AG se consultar, estava ficando difícil não ter onde estacionar. Agora, com essa abertura que vai acontecer, vai dar um pouco mais de segurança, conforto e agilidade para o pessoal poder estacionar. Quero, então, parabenizar novamente o Conselho Local, parabenizar a equipe e dizer que o nosso gabinete está à disposição. Isso é mérito da comunidade. Isso não é mérito nem do Conselho, isso não é mérito do vereador, nem de ninguém. É o mérito da comunidade. Trabalhando irmanados pelo interesse da nossa sociedade, da nossa comunidade. Ouça a parte, com a autorização do nosso presidente da mesa, o vereador Adriano Pereira. Com a autorização do vereador Almir Vieira, a parte concedida ao vereador Adriano Pereira. Doutor Almir, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. O excelente está falando sobre temas relacionados à saúde. E aqui quero dizer que estamos irmanados em uma luta pela qual a gente espera ter êxito, em prol da USF Aço Miller, na região da Fortaleza. Nós temos uma alocação de emenda impositiva da deputada Ana Paula, no valor de R$ 450 mil, para a construção desse SF. E tem também a disponibilidade, segundo o ex-deputado João Paulo Kleinubim, de buscar, se possível, complementar o valor necessário para fazer essa obra. Dizer que unidos fica mais fácil a coisa. Então, algumas pessoas têm criticado, enfim, só que a emenda está lá. Agora vamos cobrar do deputado mais votado de Blumenau, o Alba, vamos cobrar do atual governador, para que libere. A emenda está lá cadastrada, tudo certinho, o deputado Ana Paula fez o seu papel, esperamos que o ex-deputado João Paulo ainda consiga articular a possibilidade do que falta. E, se não conseguir, que o poder público faça o que falta. A deputada já está colocando aí um bom valor à disposição, a prefeitura tem que fazer o dever de casa também, a secretaria, o município tem que fazer. O importante é que se resolva aquele problema de uma vez por todas, e a vossa excelência também está empenhada. Obrigado. Vereador Adriano, eu incluo a sua fala no meu pronunciamento. Já solicito ao presidente mais dois minutos e trinta para terminar a minha fala aqui, se for possível. Perfeito, vereador Almir Vieira, mais dois minutos e meio para a conclusão da sua fala. Muito obrigado, presidente. Então, vereador Adriano, eu quero dizer, por vossa excelência, só tocando nesse assunto, que, independente de bandeira política, independente de sigla partidária, nós estamos irmanados. Não vamos cair de paraquedas lá agora, fazer bafafá, que vamos viajar, vamos atrasar de recursos, só libera o que já está pronto. Aquele terreno foi uma grande conquista, na época do prefeito Claudio Nubim, que eu estive junto com a comunidade para resolver aquilo lá. conseguimos. E agora nós vamos fazer acontecer também aquele ESF. Não vem aqui agora dizer que vamos para tudo quanto é lugar, buscar recursos, o recurso está ali, é só liberar. É o que nós precisamos que aconteça. Eu quero falar aqui de um assunto muito importante, e eu quero mandar um abraço para o presidente da PP, do Adelaide Stark, o colégio aí que o vereador Gilson deve conhecer também, bastante. E quero agradecer o Tyson, um grande amigo meu de infância, hoje ele preside lá, e ele vem à frente da PP fazendo aí um trabalho para poder ajudar aquela escola nas mais diversas condições que tem. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, mas pode soltar a foto lá, Ari. A escola Adelaide Stark, para aqueles que não sabem, é o colégio municipal que mais hoje tem pessoas especiais. Os cientistas físicos são mais de 54 alunos somente naquele colégio. E ela precisa de uma série de reparos, precisa de uma série de condições para poder abrigar todo esse pessoal. E o Tyson, juntamente com toda a PP, com os professores, com a direção, vem empenhando e trabalhando. Junto também está conseguindo algumas coisas, o vereador Becker, o senhor esteve lá já com a secretária, Patrícia, eles estão correndo atrás para poder fazer com que a escola tenha um pouco mais de vida, tenha um pouco mais de adequações para essas pessoas especiais e também para os demais alunos. Estão trabalhando com o Rifa, estão trabalhando aí com uma série de projetos. Esse projeto que o Ari acabou de colocar é para a segurança do colégio. O presidente Tyson está preparando lá a Câmara, está preparando um novo portal para dar segurança, tendo em vista os acontecimentos que já vem tendo na cidade. Eu quero parabenizar e dizer que aqui não tem um vereador ou uma bandeira política. Aqui tem 15 parlamentares que têm que estar apoiando essas atitudes. Até porque são voluntários, não recebem nada. Pelo contrário, o Tyson, o vereador Gilson, estava dizendo para mim que ele tira do bolso. Ele tira do bolso para poder ajudar a causa, para ajudar o colégio. E é dessa forma que nós queremos trabalhar. E para encerrar aqui rapidamente, eu só quero dizer que a escola, mais uma escola, vereador Gilson, Erich Clabunde, localizada lá na Vila Itopava, acaba de receber uma emenda de 250 mil para investimento na escola. Essa emenda, o vereador Caminha sabe já dela, o senador falou com vossa excelência comigo, é um presente que ele deu para essa escola através da solicitação também e da nossa bancada aqui do PP em Blumenau. Parabenizar a todos. Muito obrigado, vereador Bruno, pela tolerância. Obrigado, senhor.